Kim, seja bem-vindo, boa tarde, é bom ter você aqui no estúdio, Kim? Muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra recebê-lo aqui, viu Kim? É uma honra de estar aqui. Quem acompanha a tua luta se sente honrado de ter você por perto. Muito obrigado. Assim também faço as mesmas palavras, faço para te saudar. Tu, seja bem-vindo, conversamos na terça-feira pelo Skype, sensacional a conversa e é bom tê-lo aqui no estúdio hoje, Arthur. Muito obrigado e parabéns novamente pela coragem de trazer as figuras polêmicas aqui no teu programa. Olha, aliás, o que a gente mais gosta é que vocês conseguiram, ao longo da jornada de vocês e da disposição que vocês tiveram, amplificar a discussão que incomodava um país. Nós temos a Jovem Pan como nossa mãe, nós somos afiliados à Rede Jovem Pan, que muito bem entendeu, muito rapidamente entendeu a oportunidade de se posicionar também contra a corrupção, no movimento Fora Dilma, entre outros. e certamente vocês ouviram ao longo da jornada e da luta de vocês a Jovem Pan em algum momento discutindo o mesmo que vocês discutiam, né? E em Bauru a gente conseguiu fazer isso em âmbito local. É certo que é diferente, mas, Kim, eu defendo o Lava Jato nos municípios. Até mesmo porque Bauru tem quase 400 mil habitantes, um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, agora para o ano que vem 1 bilhão e 500 milhões de reais de orçamento. É muito dinheiro para ficar na mão de quem não sabe lidar com o negócio ou quem tem outros objetivos ao lidar com o negócio. Então, a maneira com que vocês discutiram inspirou a gente aqui embaixo. É bom que vocês saibam disso, viu, Kim? Serviu de inspiração, Kim. Pô, perfeito. Ficou muito feliz com isso e acho que a mudança começa justamente de baixo para cima, né? No município que você começa a formar as lideranças e que, sistemicamente, a maneira como se faz política no município chega em Brasília. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Mesmo porque vocês representam, né? Embora você represente hoje a opinião, a posição, o que você conquistou ao longo da sua jornada na internet, né? E com o MBL também, nas lutas, enfim, talvez não represente diretamente uma cidade ou uma região como deputados geralmente representam, né? Os feudos, as cercanias, enfim, o teu caso é diferente. Mas muito dos 513 que estão lá ainda tem essa característica, né, Kim? A maioria ainda é eleita regionalmente. É justamente por isso, por serem eleitos regionalmente, que é tão importante a gente ter essa prática a nível municipal. E parabenizo aqui o trabalho da rádio para fazer essa fiscalização, porque o deputado vai agir como reflexo dos prefeitos e dos vereadores que elegeram. Agora, Arthur, diante do número de votos que você teve, para deputado estadual, faço registro aqui, 478 mil votos, o que chamou atenção foi justamente por isso. A gente tem vereadores com base, né, usando de prefeituras, usando já de verbas de gabinete, né, das emendas, para poder se manter, se reeleger, ampliar o número de votos, a sua base, enfim, isso é histórico, né? Usando dos assessores, o número exorbitante de assessores, e você no movimento contrário. Hoje, na Câmara, você disse isso aqui para a gente, com 5 assessores, podendo ter 32, né, com todas as moldomias cortadas por uma própria, por uma opção sua. Agora, como foi chegar lá? Qual foi o movimento? Conta para quem não conhece o trabalho, e vou pedir para que o Kim faça o mesmo, para quem não conhece o trabalho de vocês, o que vocês fizeram para conseguir a expressiva votação e hoje poder fazer uma política diferente nesse Brasilzão? Muito obrigado pela oportunidade, na verdade, eu acho que assim, eu acho que o que nos levou a ter essa votação expressiva e até o engajamento que a gente tem nas redes, é justamente a coerência que a gente tem com o nosso discurso, do nosso discurso com as nossas práticas, né? Você veja, a gente sempre reclamou de fundo eleitoral, de fundo partidário, a gente é contra dinheiro público para financiar a campanha, estamos à beira de uma aprovação, do aumento do imposto, né, pago pelo cidadão de bem trabalhador para se financiar ainda mais as campanhas eleitorais, os deputados, etc. E o que aconteceu? No momento em que a gente foi se eleger, a gente justamente abriu mão do fundo partidário, nós não pegamos um centavo de dinheiro público, nós fizemos a nossa campanha de maneira completamente privada, sempre com recursos próprios e a nossa militância na internet, ela vem de tempos atrás, né? Uma coisa que eu até falei da outra vez, a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte, o discurso é muito fácil, né? Você chegar aqui e defender aquilo que está na moda é muito fácil, o problema é você ter coerência nas suas atitudes com aquilo que você está falando, né? Ao longo do tempo. Exatamente, você vê, depois da campanha, eu entrei lá, abri mão de 32 assessores, eu tenho apenas 5, abri mão do auxílio moradia, abri mão do carro oficial, abri mão do motorista oficial, abri mão do auxílio saúde, abri mão do gabinete externo, o Kim Kataquiri vai no mesmo sentido, ainda doa parte do seu salário de maneira completamente voluntária ali para instituições de caridade, então a nossa atitude é justamente condizente com aquilo que a gente vem pregando ao longo do tempo, o que a gente não vê muitas vezes de outras figuras que se dizem de direita, porque ser de direita hoje está meio na moda, né? Então a gente tem que tomar cuidado ali com a distorção entre discurso e realidade. Ô Kim, e a tua história, como é que ela, como é que você chegou onde você está hoje, na Câmara Federal, com a votação que você teve, Kim? Também não sei, cara. Eu digo o seguinte, eu não sei onde o Henrique deu certo. Eu também não sei onde o Henrique deu errado, que agora eu tenho trabalho escravo lá, mas brincadeira à parte, né? Acho que muito na linha do que o Arthur colocou, o nosso trabalho de militância, a gente organizou as manifestações pelo impeachment na época do governo de Dilma Rousseff, posteriormente a gente manteve a militância para aprovação, por exemplo, da reforma trabalhista com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, da reforma do ensino médio, da PEC do teto, militância em favor da reforma previdenciária também, lá atrás também, quando era muito impopular, quando defender a reforma da Previdência era ser pago pelo Temer, né? Era um palavrão, né? Era um palavrão, era um negócio feio, né? Hoje ainda está meio feio, mas já está bem melhor do que nos anos anteriores e a gente manteve essa trajetória e justamente por sempre ter esse espírito de oposição e de criticar o governo, a gente se sentiu na responsabilidade, depois que o governo caiu, de propor alguma coisa, né? De ter uma solução, porque é simples também só apontar o erro, é simples também só criticar o governo, mas não mostrar qualquer alternativa, mostrar o que a gente quer fazer no lugar, né? O que nós faríamos de diferente. E eu acho que agora, com o mandato parlamentar, a gente está tendo a oportunidade de mostrar como nós fazemos diferente, como nós podemos fornecer alternativas para diversas políticas públicas que foram debatidas ao longo dos anos no nosso país, muitas vezes não no mérito, né? Não efetivamente se era boa ou se era ruim, se tinha bons indicadores ou maus indicadores, mas se você tinha um cargo, se você tinha uma emenda ou se você tinha uma propina ou não para votar. Agora, quem demoniza a política? Fala assim, é, tá vendo? Arthur e o Kim fizeram o que fizeram para entrar na política. Quem gosta de demonizar a política tem esse discurso, né? Como é que vocês enfrentaram essa situação quando vocês se colocaram à disposição do eleitorado como candidato estadual e federal? Isso é uma bobagem, né? E, aliás, eu tenho conversado bastante com os parlamentares de primeiro mandato, que todos eles têm o mesmo sentimento, né? Todos eles, se estivessem na iniciativa privada, estariam ganhando mais do que se fossem parlamentares, porque a maior parte deles vivem de veículos de comunicação, tem grande visibilidade, ou tem grande formação, trabalhariam em outros setores. E, a partir do momento que você se coloca como parlamentar, além de você abrir mão da sua vida pessoal, além de você abrir mão da sua vida privada, efetivamente, quando você quer fazer o que é correto, não tem fim para o trabalho, né? Não tem fim para as demandas, né? Eu mesmo, aliás, até cometi um erro, acho, no início do meu mandato, de abraçar pautas demais e abraçar comissões demais, o que fez com que eu ficasse absolutamente maluco nesse primeiro semestre e já estou corrigindo os rumos para o segundo, mas é realmente um esforço que se faz para mudar a realidade mesmo que a gente vive. Acho uma bobagem gigantesca que você fala Ah, mas você fez tudo isso para entrar na política? Primeiro, como se política fosse uma coisa ruim por natureza, né? Ah, fez tudo isso para entrar na política. Exato, como se, ah, entrou na política, agora que ele entrou, ele está tranquilão lá, ele vai para Dubai todo mês e volta e está com a cueca cheia de dinheiro e tal, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona para os honestos. Exatamente. Não é assim que funciona para os honestos, para os honestos é o contrário, né? Você fica pobre, porque você leva processo, aí você paga o processo do seu salário, aí você fica endividado, né? Jornalista na Jovem Pan. Então, jornalista político que fala a verdade, jornalista que fala a verdade, na verdade fica pobre, né? É o contrário, não é? Não, não, o que o pessoal acha de viver vida de maravilhas, não. Então, eu refuto completamente esse discurso de demonização na política, acho que a única solução fora da política é um sair matando o outro, a não ser que alguém consiga algum outro modelo melhor, né? Tem muitos livros hoje em dia sobre o fim da democracia, sobre a falência da democracia liberal e tal, só que falta alternativa, né? E aí, a gente faz o quê? Põe um coliseu lá e o pessoal que se marca em sobreviver determina, ou faz um grupão de WhatsApp aí, faz um plebiscito, toda pro projeto de lei, a gente faz o grupão 205 milhões de brasileiros, o que que faz, né? Precisa ter democracia representativa. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br.